Boa tarde, galera! Eu sou o Rafael, livreiro aqui da Martins Fontes Paulista, e hoje teremos mais uma de nossas lives. Antes de começar, passar um pequeno recadinho para vocês, e aí a gente já dá o pontapé inicial para o nosso bate-papo. É importante a gente salientar que a Martins Fontes Paulista é um espaço absolutamente democrático, aberto a todas as pessoas, independente de gênero, etnia, credo, idade, orientação sexual ou convicções políticas. Que todos os leitores e participantes dos nossos eventos sintam-se bem-vindos e acolhidos por nossa equipe. Interessante também dizer para vocês que o acervo da nossa livraria possui mais de 200 mil títulos à pronta entrega, disponíveis em nossas lojas e também no site martinsfontespaulista.com.br Bem, como é fundamental também dizer para vocês que nós estamos com um saudão aqui na loja física, e claro, você tendo um momento aí para sair, para respirar um pouco, passe aqui na nossa loja para ver as novidades. A gente tem editoras bem interessantes, Tachem Todavia, Companhia das Letras, coisas incríveis que vocês podem aí ver conosco e ter a consultoria dos nossos amigos Wagner e Jean, os dois livros que estão responsáveis lá pelo Saldão, tá bem? Hoje nós falaremos com a escritora Liliane. Liliane é uma queridíssima, super ativa, engajada nas redes sociais e estará conosco aqui para conversar um pouco sobre literatura, sobre o seu mais novo livro, né, que ela publicou há um mês, chegou na loja tem mais ou menos um mês, um mês e meio, que é o amor próprio, amor pelo mundo, né, que é esse livro aqui incrível, que nos últimos dias eu estive imerso na leitura dele, que vale bastante a pena. Então a gente vai conversar um pouco sobre a sua produção literária, sua história na vida, né, na vida, nas publicações, sua escrita, suas influências, suas sugestões de leitura, enfim, a gente vai tentar passar por um panorama, digamos assim, também da sua obra e do seu trabalho. Então a gente só está aguardando aí a solicitação, o convite da... A Liliane está para entrar aqui conosco, eu estou só aguardando, tá? Olá, Liliane, tudo bem? Tudo bem, Rafael? Tudo bem, gente? Tudo bom, Liliane? Liliane, você está me ouvindo bem? Estou, estou ouvindo bem, sim. Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo bem? Ou eu ponho o fone? Estou ouvindo perfeitamente bem, Liliane. Ah, eu estou com o fone, mas ele está ligado no computador. Está ouvindo bem, eu acredito que a galera também em casa está ouvindo bem, está dando para escutar legal. Liliane, primeiramente é um prazer imenso ter você conosco, você é uma pessoa super gentil, simpática, generosa, inteligente. Primeiramente nós a vemos aqui pela livraria, fazendo sua consulta de livros, com um sorriso bem legal, sempre acolhendo a gente com uma boa conversa, também escutando as nossas indicações, vendo as novidades. Então é um prazer imenso tê-la conosco, muito grato por aceitar o nosso convite. Ah, é um prazer estar aqui. A Martins Fontes é uma livraria de que eu sou fã, né? Aliás, esse saudão aí que você estava falando já fui duas vezes. Foi semana passada e semana atrasada. Que legal. E você sabe que vale muito a pena, né? Veio duas vezes. Tem muita coisa boa, né, Liliane? Os valores legais. Muita. Muita coisa boa. Vale a pena, vale a pena conferir. Não à toa eu dei um toque pro pessoal, porque eu acho que um dos pontos altos da Martins Fontes Paulista é essa democratização dos livros, né, do conhecimento. Então, ciclicamente a gente tem esse saudão e sempre vale a pena falar. Lili, eu gostaria primeiro de fazer uma breve apresentação, tá? Uma apresentação sua, para a gente poder começar esse bate-papo e escutar um pouco da sua obra, das suas reflexões, daquela maneira gostosa que você sabe muito bem transmitir para a gente. Pode ser? Claro. Vamos lá. Legal. Bom, vamos lá. Aqui, a Liliane Prata, ela é escritora, jornalista e editora. Formada em filosofia, ministra cursos sobre livros e ideias. Suas obras transitam entre a ficção e a não-ficção. Suas publicações recentes, né, O Mundo que Habita em Nós, Reflexões Filosóficas e Literárias para Tempos Intensos. Eu tenho aqui o Ela Queria Amar, Mas Estava Armada, que é este livraço aqui. São 20 contos muito bem escritos, intensos que falam sobre relações humanas, epifanias diárias, de muita sensibilidade, leveza e profundidade. É um livraço. Inclusive, vale falar do pós-fácil do Marcelo Ariel. Está muito bem escrito. Nossa, é um pós-fácil lindo, né? Foi um presente, esse pós-fácil. Lindo, lindo, lindo. E foi uma questão de sincronicidade reencontrar o Marcelo Ariel nesse pós-fácil, porque ele é um poeta que eu acompanho há muito tempo e adoro. Cara, incrível. Ah, que demais. Ele é genial, genial. Genial, genial. Foi um presente. Você teve um presente e, por consequência, nós, leitores das suas obras. E há um mês e meio, chegou na nossa livraria o Amor Próprio, Amor Pelo Mundo. Práticas de Atenção, Expressão e Transformação para Tempos Intensos. Esse é um livro extremamente interessante, porque ele transita entre o lirismo, entre as reflexões do dia a dia, mas, sobretudo, algo muito interessante que eu adorei, Lili, que você traz práticas, como você menciona, né? Práticas artístico. Artístico, como que você menciona mesmo? Acho que é artístico poético. Não, artístico meditativo. Artístico meditativo, Zé. Artístico meditativo, exatamente. Então, é bem interessante, porque acho que em um momento tão delicado, tão difícil de respirar, de viver, de fazer uma auto-observação, você traz um instrumental, uma ferramenta interessante para a gente, nesse sentido, tá? Então, essa é a pequena apresentação que eu queria fazer sobre a Lili. Gostaria de dizer que é muito legal conversar com você, porque você é muito dinâmica, você tem uma frequência, né? Uma rotina com as redes. A Lili, ela publica muitos conteúdos, muitas reflexões no youtube.com barra canal da Lili, que vale a pena demais conferir, porque tem diálogos, tem conversas sobre literatura. Então, vale muito a pena, porque você... a gente consegue te acompanhar também para além do livro, né? Então, isso abarca mais os temas, é bem interessante. E a Lili também, ela tem uma rotina bem interessante de conteúdos no Instagram, né? E pelo Instagram também, a gente consegue acompanhar muitas coisas legais, né? O Instagram da Lili é o arroba Lili Prata. Então, vale a pena acompanhar também a Lili por lá. Lili, acho que vale a pena a gente começar a falar um pouco e ouvir um pouco de você, né? E, naturalmente, eu queria começar para falar do amor próprio, amor pelo mundo, que é esse livro que você publicou agora. recentemente. Pode ser? Claro! Bom, vamos lá, Lili. Aqui no amor próprio, amor pelo mundo, eu gostaria de começar lendo um pequeno trecho, que eu acho que vale a pena. Logo no início, né? Na página 9. Você diz o seguinte, ó. A cultura da aceleração e da produtividade, a busca exagerada por aplausos, conforto e novidades, o medo da rejeição, o valor atribuído à imagem, a falta de abertura, a diferença e a discordância, o excesso de consumismo, distrações e estímulos de todo tipo. São muitas as narrativas de hoje que nos desvitalizam, deixando o nosso mundo interior fragilizado e empobrecido quando nos rendemos a elas. vamos nos perdendo de nós mesmos e nos transformando em pessoas tensas, ansiosas, temerosas e tentando compensar nosso murchamento com mais um excesso, mais uma distração, mais um ideal de como deveríamos ser e como a vida deveria ser. Como nos sentir mais conectados a nós mesmos e à vida? Menos desmoronáveis quando a dor vem? Como recuperar a intensidade da paleta de cores aqui de dentro e, com isso, experienciar a graça de estar vivo e a alegria do encontro com os nossos vizinhos de mundo? Você começa já de uma maneira bastante lírica, lúcida, tecendo uma reflexão social já a princípio, mas com muita poética para a gente. O que eu gostaria de te perguntar, como veio a ideia do livro? Como que você começou a criar o amor próprio, o amor pelo mundo? Primeiro, eu queria te agradecer, Rafael, pela apresentação super carinhosa, aberta, generosa. Queria agradecer vocês também pela presença, vocês que estão aqui. Esse livro, ele nasceu meio que junto com o mundo que habita em nós, que é o meu livro de reflexões filosóficas literárias para tempos intensos, como você bem colocou, né? Esses tempos de hoje, esses tempos que a gente está aí tentando atravessar. E aí, quando eu estava escrevendo o mundo, eu tive a ideia de fazer um livro de práticas. Eu até propus para o Silvio, meu editor, que essas práticas fossem no mesmo livro, no mundo. Mas aí, a gente acabou resolvendo lançar o mundo com as reflexões e aí a ideia se concretizou depois, né? Agora, no começo do ano, eu escrevi o livro, mais ou menos em fevereiro, assim, um pouquinho antes da pandemia. E aí, assim que a gente entrou em quarentena, eu comecei o processo lá de revisar, a primeira revisão e tal. Mas foram práticas que nasceram dessa vontade de me focar nos gestos que a gente pode fazer em direção a si mesmo, em direção a nós mesmos e em direção ao mundo, para além da reflexão. Porque eu acho que a reflexão, ela é algo maravilhoso, o pensamento, né? Tem um poder de transformação muito grande, mas para isso ele não pode se encerrar nele mesmo, né? Ele não pode, eu acho que racionalizar as coisas é diferente de pensar com a razão, porque a razão é algo maravilhoso, assim como sentimento, assim como emoção, tudo que está no nosso dentro, assim, né? Pode ser maravilhoso, mas racionalizar é diferente, né? Você fica andando em círculos ali e não sai do lugar. Daí, acho que a minha vontade veio daí, de transformar essas reflexões em propostas de gestos, né? Que eu chamei de exercícios meditativo-artísticos para deixar bem nítido no livro que não se trata de um manual. Eu acho que o manual, ele tem muito uma coisa de regra e a proposta do livro é que os exercícios sirvam como ponte para o dentro, né? Para a singularidade, para o si mesmo. E eu acho que quando a gente se conecta com o nosso si mesmo, a gente se conecta com o mundo. A gente desce e voa, sabe? A gente não fica preso no egoísmo do eu, né? Então, acho que é um caminho aí de para dentro e para cima, sabe? E para o alto. É lindo isso, né, Lili? Porque logo que eu comecei a ler o livro e me propus a fazer os primeiros exercícios, as primeiras práticas, logo me ocorreu o Jung na cabeça por esse movimento de individuação, a necessidade, digamos, de voltar passar para a própria casa. Para poder se situar no mundo e, sobretudo, se situar quem a gente é. Então, eu gostei demais. Você fala sobre algo inerente, né? Você coloca como o estado de lirismo. Você disse que a gente tem um orgânico estado de poesia e que essas práticas colaboram para que a gente encontre esse lirismo, essa poética do nosso ser. Isso é muito bonito, né, Lili? É demais, assim. É demais. É bem emocionante a leitura e a execução dessas práticas, né? Mas, nesse sentido, são práticas interessantes para a gente se compreender, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que existe um diálogo muito profundo entre os três últimos trabalhos que você criou, sendo cada um com gênero distinto, né? O Amor Próprio, Amor Pelo Mundo é um livro de não-ficção. Ela queria amar, mas estava armada já são alguns contos, né? São 20 contos de não-ficção e o Mundo você faz um livro de, propriamente, filosofia, né? De reflexões, de ensaios. De todo modo, os três dialogam e falam um pouco dessa contemporaneidade, né? Dessas relações de mediatismo, da falta, propriamente do humano, né, Lili? Lili? Estão me ouvindo bem, Lili? Estou, estou. Tá? Não, acho que você falou muito bem, é isso mesmo, eu acho que são obras diferentes, é um livro de não-ficção que traz reflexões, um livro de não-ficção que traz práticas, exercícios e um livro de ficção. Foram processos bem diferentes, assim, de escrita, de cada um, mas eles dialogam, é como se cada um deles, é como eu vejo, né, a sua maneira traz aspectos diferentes de discussões que passam em torno disso que você está falando, que é esse resgate do humano, esse questionamento do que está nos deixando longe de nós mesmos, mas existe um nós mesmos? Como assim, né? Existe um si mesmo? Por que está tudo tanto mutuado? Tem uma dificuldade que me parece que é inerente à condição humana e à condição humana em 2020, mas tem uma dificuldade que eu acho que passa por não sentir essa condição humana, por se distanciar dessa condição humana, desta vida, né, e criando várias camadas, várias capas no, em cima desse nosso terreno mais descontaminado de narrativas, esse terreno mais livre e se identificando com essas capas, né, com essas camadas, que eu acho que é o grande problema, assim, porque assim, a gente sente raiva, é muito comum a gente entrar numa de condenar a raiva, não quero sentir, ou isso é errado, ou não devo, ou então entrar numa, e aí você reprime a raiva e aí chega uma hora que não aguenta e aquilo irrompe de maneira terrível, né, de maneira muito violenta, ou então, você não nega, mas se entrega, né, você acaba sendo controlado por aquela raiva, eu acho que tem muito isso também dos nossos tempos, né, de parecer, é, que a gente tem medo de si, né, tem medo de si e aí parece mais fácil ir se identificando com, com essas, essas que eu digo que são narrativas desvitalizantes, né, como se a gente fosse, assim, se identificando com as construções que a gente vai fazendo e que vão fazendo de nós ao longo da vida, mas que são construções que nos levam, não nos levam para a vida, pelo contrário, elas nos afastam da vida e aí ao nos identificar com elas, a gente se afasta dessa sensação de estar vivo, eu acho que hoje a gente fala muito de ser feliz ou, ah, eu não quero me sentir assim, eu quero me sentir assado, mas a gente fala pouco de simplesmente sentir a vida, se sentir vivo e eu acho que quando a gente se sente vivo, a gente sente a vida fora de nós, porque a gente faz parte, né, como se fosse um fluxo mesmo, né, a vida como se fosse uma chama, assim, que está dentro de tudo que é vivo e quando a gente se distancia dessa sensação, a gente se distancia da empatia também, de simplesmente perceber o outro e aí a gente tem um monte de distorções, por exemplo, ah, eu percebo o outro, legal, ah, então eu preciso gostar de todo mundo, aí você entra num imperativo, sabe, de amor, ah, eu preciso, eu não posso ficar com raiva, ah, eu descobri que no fundo é só amor, então eu devo ser só amor, sabe assim, aí fica tudo torto, é porque a gente vai, enfim, nessa pressa, nesse monte de imperativos, nesse monte de técnicas que querem dar conta da vida também, a gente vai se perdendo, né, e aí abrindo mão para várias vias tortas de contato conosco mesmo e por consequência com os outros, né, aí de novo, eu acho que é muito comum isso hoje, ou você nega o que você sente, geralmente em nome de um imperativo, de como você deve se sentir, em nome de uma fantasia, em nome de um ideal, né, você nega, ou então você se escraviza por aquilo, né, você é dominado por aquilo como se não tivesse outro jeito de viver, como se esse jeito mais amoroso, ele só existisse nessa chave da palavra, entende? Não existisse na chave da verdade, eu acho que a transformação, a mudança, ela é muito possível, mas ela só é possível quando a gente se desidentifica daquilo que a gente aprendeu que a gente é, né, a gente vai tirando essas cascas assim e vai vendo toda loucura, toda raiva, toda tristeza, mas não vai se identificando com nada, vai passando, né, e vai se permitindo ser, vai se permitindo, eu acho que isso tem a ver com se permitir errar, se permitir experimentar, se permitir não ser tão coerente, se permitir não ficar preso a nada, sabe, eu acho que uma narrativa verdadeiramente amorosa passa por isso, é se permitir ser o humano que somos, né, ser o humano que somos, e quando a gente se permite ser o humano que nós somos, com todas as nossas aí, né, confusões, a gente enxerga o outro humano que está ali diante de nós, e aí a vida em sociedade, ela fica muito mais, muito mais harmoniosa, é muito mais possível você alcançar uma harmonia real, uma harmonia de fato aí, que eu acho que se manifesta das mais variadas formas, não é só no discurso, porque a harmonia verdadeira, ela é real, ela vai se manifestar nas relações, e a sociedade é feita de relações, né, você ocupa aí um cargo de chefia, um cargo de comando, e aí você vai se relacionar com as pessoas como, né, você vai se relacionar com as coisas que você faz e com as coisas que você pode fazer como, né, eu acho que os três livros, eles falam mais ou menos disso, o Ela Queria Amar, Mas Estava Armada é um livro de contos, e aí leva essa discussão para o amor, né, porque que é tão, assim, difícil a gente se equilibrar entre a vontade de ser a gente, a vontade de ter ali um outro ao nosso lado, né, entre o nosso egoísmo e a nossa vontade de amar, de se entregar, como que a gente quebra essas barreiras, acho que é isso, todos falam de alguma maneira disso. É muito sensível, eu na leitura desse livro de contos, eu senti um lugar, assim, e foi bem interessante, porque algumas sensações e reflexões que me trouxeram os contos, lembrava bastante, assim, os momentos em que eu estive lendo Clarice, né, há muitos anos atrás, algumas epifanias, sabe, epifanias sobre o dia a dia, e também me ocorreu muito, assim, a Ferranti e o Starnoni, né, por conta dessa, dessa nuance, né, das relações do dia a dia, e como é um paradoxo, né, do, você se salva no outro e ao mesmo tempo existe uma falta, existe uma questão de delicadeza, né, é bem legal, assim, mas eu queria citar algo que você menciona em algumas das práticas, né, do amor próprio, amor pelo mundo, que você fala muito, é interessante, você fala muito sobre deixar o celular um pouco de lado, né, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses múltiplos estímulos que a tecnologia nos traz hoje, né, e o quão importante é refletir sobre isso, trazer isso mais próximo do nosso cotidiano, porque esse instrumento, ele, ele é potente, ele é potente, né, ele é extremamente positivo, mas pode ter o caminho oposto também, né, Deli, como que é a sua relação nesse sentido, assim, sabe, com esses imediatismos, com esses estímulos? Olha, a minha relação, para ser bem franca, assim, com o celular, com a tecnologia, ela é muito variável, depende muito do dia, tem dia que eu fico o dia inteiro usando a internet, tem dia que eu não uso quase nada, eu não procuro me impor regras, o que eu procuro fazer é observar o que que aquilo está fazendo, e o que que eu estou fazendo daquilo, bem como você está falando, né, para ter uma relação de protagonismo, né, de não virar aí, não ter o meu gosto aí ditado por algoritmo, por vontade de elogio, de validação, ou simplesmente vontade de ver o que os outros estão fazendo, sabe, eu acho que tem muitas armadilhas aí quando se passa muito tempo na internet, quando a internet vira um modo de vida, porque é como se eu falou, também tem muitas coisas interessantes, né, então o que eu procuro fazer é observar como é que está o meu uso, se eu uso muito num dia, se o meu uso está me fazendo bem, está sendo bom, não tem problema nenhum, né, eu procuro observar para ver o que que aquilo está trazendo para mim, né, como é que está, o que que eu estou fazendo daquilo, né, como é que aquilo está entrando no meu dia, porque eu acho que é muito fácil a gente entrar numa passividade em relação a narrativas de hoje, né, eu acho que isso tem muito a ver com o mundo que habita em nós, e na internet você encontra muitas vozes, muitos, muitos imperativos, muitos jeitos de como fazer as coisas, muitas opiniões, muitas visões, se a gente fica passivo diante disso, a gente vai aí ficar dominado por essa enxurrada, né, então vamos supor, você abre a internet, você vê um monte de, enfim, opiniões X, aí de repente aquilo te angustia, aí você fica preso naquilo sem criar nada a partir daquilo, sabe, eu acho que é observar, eu não gosto de simplesmente pensar, ah, é uma questão de equilíbrio, porque eu acho que muitas vezes o equilíbrio acaba virando imperativo também, sabe, e a gente não é tão equilibrado assim, né, tem dia que você usa mas tem dia que você usa menos, tem dia que você que é muito, tem dia que você que é pouco, que é nada, eu acho que tem a ver também com observar o próprio ritmo, sabe, sem ficar se policiando, eu não gosto desse termo, né, ficar se policiando, eu acho que tá mais pra se libertar, se observar pra se libertar, né, sim, sim, é, exatamente, o Edivan escreveu aqui, ser um tipo de conectividade em que o sujeito continua e sujeito, acho que a coisa mais difícil que tem hoje, né, é isso que ele falou, né, ser um sujeito, expressar a nossa singularidade, é, é ser um indivíduo, né, se eu usou Jung, é, mencionou Jung, é muito isso, não virar, porque a gente tem uma vontade muito grande de pertencer à multidão, né, de pertencer à multidão, seja um grupo X ou um grupo Y, né, e pertencer à multidão é uma coisa que muitas vezes é muito complicado, porque você tem um acolhimento, mas você também pode entrar numa, num dissolvimento, numa dissolução de, de, da sua singularidade, né, porque se você expressar a sua singularidade, você não vai mais pertencer àquele lugar, né, então acho que é muito complicado quando a gente entra nesse lugar de não expressar a nossa singularidade, de não sentir a nossa singularidade, de não se alinhar com o próprio ritmo, e de novo, hoje em dia, a gente não é levado para esse lugar de jeito nenhum, né, é um monte de regras e horários e interativos e jeitos de fazer as coisas e técnicas e, enfim, coisas que podem ser boas, assim, mas, de novo, nem se a gente usar com equilíbrio, é se aquilo estiver, sei lá, lançando a gente para o nosso centro e não lançando a gente para a superfície, para essa superficialidade do mundo, é um mundo, a gente sabe que o mundo, a sociedade, são esses lugares muito superficiais, né, que valorizam a superfície, que nos encaixam em superfícies e, e se a gente fica aí na superfície, a gente vai ficar, se a gente fica desconectado do centro, né, a gente, é um dos muitos modos da gente se distanciar disso que eu estava falando no começo, acho, da sensação de estar vivo, né, porque a vida não está na superfície, a vida está no nosso centro e no centro das coisas, né, a vida está no fundo, está no profundo, está no, enfim, nas raízes, nas profundezas, não está no, na casca, né? Sim, sim, é interessante, Lili, porque quando você propõe algumas práticas, né, artístico-meditativas, parece que você consegue, inclusive, romper com essa pasteurização, digamos assim, da ideia de individualidade, ou da ideia do encontro consigo mesmo, porque você propõe práticas de criação também, né, ou seja, aquela prática, por exemplo, que você propõe um exercício de observação dos sentimentos, e a partir daí, fazer a elaboração de dois desenhos, né, escolhendo a paleta de cores, e a partir daquilo, uma observação do que surgiu de dentro de nós, você está propondo uma transmutação dos sentimentos, e você também está propondo algo que seja um exercício, sim, de busca de si mesmo, mas não de maneira pacífica, né, eu achei isso muito bonito, e eu queria que você falasse para a gente a importância da arte, da criação artística, da elaboração estética, não só para o seu trabalho literário, mas também no que diz respeito à música, à arte como um todo, né, como funciona esse movimento para você, Lili? Nossa, eu acho que a arte, ela é um caminho para a gente sair dessa coisa de ficar aticando tarefa, dessa coisa de ir para o trabalho, do trabalho para a casa, da casa para o trabalho, e ficar se locomovendo de novo na superfície, né, porque na casca, né, no pagar-boleto e nas preocupações com a casca, né, nas preocupações ali com, enfim, com o olhar do outro, com tantas demandas, né, a gente vive em tempos que nos demandam muito, assim, e a arte, ela pode justamente nos jogar para esse outro lugar, para esse fundo, né, para a vida, né, para a vida que há na vida, não é porque a gente está vivo, é porque a gente está sentindo a vida, e a arte, ela faz isso, quando, eu até, eu fiz um stories ontem comentando que eu estou lendo o livro da Maura Lopes cansado, chamado O Hospício é Deus, e aí eu sinto toda hora um susto quando eu estou lendo, sabe, toda hora eu estremeço, porque é isso, parece que ao ler eu vou puxando coisas assim, flores aqui na minha subjetividade, sabe, na minha sensibilidade, e de novo, quando a gente entra em contato, acho com essas nossas profundezas, e de novo, queria só frisar que não é que seja tudo bonito, né, porque às vezes, principalmente quando a pessoa está muito desacostumada a olhar para dentro, ela leva um susto, né, porque às vezes aquilo é tão diferente do que ela está acostumada a mostrar para os outros, né, do eu dela social, e se ela está muito identificada com esse eu social, ela vai ficar mais quieta, ela vai ficar muito assustada, né, vai falar, meu Deus do céu, o que é isso? Não, não quero, aquilo vai soar ruim, né, vai soar assim, meu Deus, essa caminhada para dentro, então eu gosto de falar isso porque não é que é uma coisa, ai, caminhada para dentro, que alegria, não é isso, eu acho que é, tem alegria com certeza, mas é uma alegria viva, né, a vida tem, tem algo do movimento, do mistério, daquilo que a gente não entende, né, daquilo que a gente aprendeu que não ia ser bacana tá lá, mas está lá, né, e aí quando eu leio literatura e quando eu escrevo, quando eu vejo grandes filmes assim, eu me sinto nesse lugar, sabe, nossa, teve um documentário que eu vi recentemente, é do ano passado, eu vi, tem sei lá, uns dois meses, eu até parei no meio, porque ele estava me levando a tantos lugares, que é o Bicha Travesti, da Linda Quebrada, nossa, eu vi, aí ficava, meu, maravilhoso, então é, é muito bom, eu acho, quando a gente se abre para a arte, para a arte, é, para mergulhar naquilo e aquilo mergulhar na gente, porque a gente vai se locomovendo, acho que quando a gente está muito preso, de novo, nessas nossas identidades e nas narrativas, no monte de narrativas desvitalizantes de hoje, a gente, quando a gente está parado, a gente está, de certa forma, morto, a gente está morto em vida, a gente não está sentindo isso, esse susto, esse jorro todo, né, e a arte, nossa, com certeza, é uma ponte, né, para essa sensação de vida, para esse contato com a vida, para esse estado de contato, a Clarice escreve na Paixão Segundo de H, eu amo quando ela escreve isso, eu não lembro se eu citei no mundo, eu acho que sim, talvez, porque eu gosto tanto quando ela escreve na Paixão Segundo de H, que a felicidade, ela é um estado de contato, né, então a felicidade, ela é um estado de contato com as coisas e com as pessoas, não é um estado de, ai, né, poliana, não é isso, é a graça, é o contato, é você, é você, e o outro é o outro, e nisso tem um susto, e um medo, e uma vontade, e uma curiosidade, né, uma, enfim, tem um desencontro, e tem um encontro, mas tem um outro ali, tem a diferença, que eu acho que é algo tão bonito, né, o grande problema, acho, da nossa sociedade, é hierarquizar as diferenças, a diferença é ótima, ela faz parte, né, cada um é único, mas o grande problema na nossa sociedade, é que se hierarquiza as diferenças, então certas diferenças, são consideradas melhores que outras, certas diferenças, podem ser violentadas, certas diferenças, tem privilégios, e isso é uma ficção, né, é uma mentira, né, e eu acho que a arte, pode nos levar para esse lugar, da gente sentir, a nossa singularidade, aí de novo, se a gente sente, aí a gente, é, a gente leva isso para o mundo, a gente sente do outro, né, a gente olha para a gente, e a gente acaba olhando para o outro, acho que, que, que é uma, é uma ponte, é uma passagem, é um, é um, é um convite, sabe, e também tem essa, acho da arte, ser um convite à lentidão, porque hoje a gente fica tão rápido e apressado entre as demandas, e essa pressa, ela pode nos embrutecer, né, esse estilo de vida, tão demandante, tão apressado, é, então é, é um convite para a lentidão, você estava falando do celular, né, deixar o celular no modo avião, deixar em outro cômodo, e se entregar para um filme, por exemplo, como o Garoto, do Charlie Chaplin, que eu cito no, no Amor Próprio, Amor pelo Mundo, na lista de filmes, aquilo para mim é um convite, a sensibilidade, é só uma questão de aceitar o convite, né, de aceitar, e às vezes esse convite, não é, não é aceito de um jeito tão fácil, se a pessoa está muito na pilha, assim, né, aí de novo, ela vai parar, ai meu Deus, ela vai ser acometida por várias sensações desagradáveis, eu acho que é muito interessante também a gente não ficar tão refém do agradável, sabe, do agradável, do macio, do confortável, né, tem muita interessância aí no que não é tão confortável, no que não é tão macio, tão molinho, tão morninho, sabe, é se aventurar de novo nesse estado mais caótico, né, que é a vida, mas é mais caótico, mas também é onde reside a nossa possibilidade de criação, como você estava dizendo, né, entrar em contato com o vazio, não ter medo do vazio, hoje eu acho que o vazio muito facilmente vira tédio, ai, eu estou, estou, estou me sentindo vazio, tão horrível, né, tudo tem que ser preenchido, né, avidamente preenchido, é, muitas vezes de maneira muito atabalhada, muito precipitada, né, preenchido com qualquer coisa, e acho que o amor próprio, amor pelo mundo tem muito a ver com isso, né, é sustentar o vazio, sustentar aquilo que não se sabe, permitir não saber aquilo que não se sabe, né. É, é muito bonito porque eu selecionei aqui um breve trecho, que fala justamente disso, né, na página 118, você coloca assim, descobriu que seu desespero vinha não do tédio ou do vazio, mas de sua luta contra o tédio e o vazio, parou de lutar e o tédio se despetalou até voltar à sua forma original, um delicado cristal de quietude e silêncio, e o vazio se transformou em casulo para a criação. Então, você fala desse, dessa transmutação, né, do desespero, do tédio, dessa loucura, do imediatismo, isso recolhendo-se para a quietude, para o silêncio, para a observação, e um outro passo, que aí é um passo bonito, que é uma das estruturas, né, que norteiam a arte, a criação, né, como você fala, então, a partir disso... Claro! É muito bonito isso, né, porque você propõe isso em vários momentos do livro, né, você propõe esse nada melhor do que essas proposições num momento de distanciamento social, em que estamos em casa, em que a queixa majoritária é, putz, eu tô num tédio, eu não tenho nada para fazer, né, então você propõe esse movimento para dentro, né, Isso é fundamental para a gente num momento como esse, sobretudo, né, Lili? Nossa! Eu acho que a criação, ela se beneficia muito da circunspecção, e todos nós somos criadores, né, alguém não gosta de escrever, mas compõe música, ou faz desenho, ou, enfim, fica simplesmente quieto, e nessa quietude tem novas ideias, que é uma forma de criar também, né, ou se vê de jeitos diferentes, que também é uma forma de criar, todos nós somos criadores, é como eu vejo, mas a gente se esquece disso, quando a gente fica só reproduzindo discursos aprendidos, né, é preciso entrar em contato com esse lugar, porque é nesse lugar do vazio, que de novo, a gente vai ter essa possibilidade de criar, e se a gente fica encarando o vazio como inimigo, né, como um lugar que, enfim, do qual a gente precisa manter distância, se a gente vai criando um medo desse vazio, e se rendendo a uma necessidade de ser sempre estimulado, sabe, sempre estimulado, a gente acaba se afastando da vida que está dentro de nós, e, consequentemente, da vida lá fora, a gente fica num estado muito de, ficar jogando bolinho o tempo todo, sabe, ficar, ficar o tempo todo sendo, tendo estímulos e excessos de várias formas, e eu acho que, assim, nada é inimigo de nada, e nada, a gente não precisa lutar com, com essa, com esse gostosinho de habitar a superfície do mundo, não é isso, sabe, o problema é achar que a vida está na superfície, porque ela não está, qual o problema de achar? O problema é que você acaba criando uma relação de dependência, né, você tira aquilo de você, você fica desesperado, outro dia eu gravei um vídeo no meu canal, falando que, é assim que eu vejo a plenitude, a plenitude como um estado que não precisa, necessariamente, de um estímulo para estar lá, pelo contrário, na verdade, às vezes, a gente está, sei lá, você está com alguém, super legal, está jantando com alguém, ou está vendo um filme e tal, e você tem uma ilusão de plenitude, mas, na verdade, você está num momento agradável, que é legal também, beleza, mas, às vezes, um momento agradável, ele é oco de plenitude, e você descobre isso quando o momento acaba, e você cai nessa relação difícil com o vazio, nessa relação difícil com a lentidão, nessa relação difícil com o não ter estímulo, né, quando você simplesmente fica bem, assim, né, sem o estímulo, com a lentidão, com o vazio, aí eu acho que é plenitude genuína, né, porque você transita, assim, na casca, na superfície das coisas, sem pertencer a essa superfície, eu acho que a gente não pertence à superfície, porque a gente é profundo, o ser humano é profundo, a vida é profunda, né, se a gente se identifica com a superfície, a gente está simplesmente negando o vivo que está dentro da gente, a vida não é simples, ela não é totalmente explicável, totalmente apreendida pela palavra, né, o Rio, que tem um poema que eu gosto muito, ele escreve em cartas a um jovem poeta, ele fala, a maior parte dos sentimentos habitam terreno onde palavra alguma jamais pisou, eu acho que é muito sobre isso, a gente procurar maior intimidade com esse silêncio, com o nosso coração batendo, com a nossa respiração, com o vivo aqui dentro, sabe, e quando a gente está muito identificado com as nossas atitudes, enfim, são tantas roupas, o cargo, os desejos, a vontade disso, a vontade daquilo, o desejo disso, é tanto desejo, né, quando a gente se identifica muito com isso, a gente, de fato, a gente se perde de si, se perde de si, e se perdendo, quando a gente se perde de si, a gente se perde do outro, e aí fica tudo muito difícil, tudo muito difícil, é uma relação, assim, de muita dependência da superfície, né, e muita, muita dependência de tudo, de tecnologia, de roupa, cada um vai ter suas dependências, né, de viagem, de resort, de carro, de tanta coisa, né, a vida vai ficando muito complicada, na verdade, não é a vida que fica complicada, é o jeito, né, de se entender a vida, é o jeito de estar no mundo, é um jeito muito, que nos lança muito para longe da nossa sensibilidade, para longe do encontro com o outro, e do desencontro com o outro, que pode ser muito bom para a gente se encontrar, não tem desencontro, aí tem vontade de, aniquilamento do outro quando a gente não vê esse outro, quando o outro fica, né, uma pedra no nosso sapato, é tudo muito difícil, quando a gente está desconectado da gente mesmo e da vida, é tudo muito árido, assim, pode até parecer que está tudo bem, mas não está bem, né, a pessoa pode aparecer na foto, ela pode aparecer, mas não está, não está, porque ela é um ser humano, e o ser humano é profundo, né, a vida é profunda. Engraçado isso, né, Lili, porque você trazendo essas reflexões, e eu penso muito, me ocorre muito aquela reflexão do Paulo Leninsky, né, do poeta, que ele fala que a filosofia, ela não tem uma funcionalidade, digamos assim, ela é um inutensílio, inutensílio, no sentido de que para a ordem prática, né, metódica da vida, ela não tem que ter um sentido, ela tem uma nuance abstrata, né, e eu vi algo legal que você falou, você citou algo sobre a Ilda Hust, né, ela falando sobre a questão intuitiva da poesia, então a gente no ambiente da livraria, vê que muitas pessoas quando gostam, elas realmente se entregam, estão imersas na poesia enquanto gênero, mas muita gente nem chega perto, né, assim, por uma questão, assim, existe um desastro cego, você fala, olha, eu me vi muito em você nesse sentido, porque você fala assim, salpicar o, salpicar o dia de poesia, né, e eu sou o tipo de leitor que ou estou lendo romance ou um livro de ensaios, mas sempre eu tenho um livro de poesia na mochila. É igual, igual a mim. Foi rume, porque nesses intervalos entre aquela leitura contínua, eu vou flunando, né, pela poesia, e o gostoso é que você consegue fazer isso na prosa, né, isso é, dá um sentido, nossa, você tem uma formação, uma intimidade, uma paixão pela poesia, e aí eu queria que você fala que você gosta, curte de ler, sobretudo na poesia, assim, mas quais são os livros, assim, porque você dá sugestões no final, né, do amor próprio, mas o que que você, o que que faz parte da sua formação, assim, o que que te trouxe epifanias, momentos únicos com a literatura, com a poesia, e que você reverbera até hoje ainda na sua obra. Eu fico muito, muito contente de ouvir isso, que você vê a poesia, porque a poesia, ela tem vários jeitos de se mostrar na prosa, né, ela pode, por exemplo, esses dias mesmo eu estava falando, às vezes, o texto, ele é muito poético no sentido de ter um super trabalho ali de linguagem, então você tem frases que exploram bastante a sonoridade das palavras, né, mas às vezes você encontra poesia em prosas bem diretas, assim, com estilo bem direto, como Graciliano Ramos, como Hemingway, como Coates, como a Lúcia Berlim, que é uma das minhas autoras preferidas, né, que ela tem essa prosa mais direta, mas ela é uma poeta, porque ela constrói imagens muito criativas, né, eu acho que é um grande trabalho, que eu procuro desenvolver na prosa, é, 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 mergulhar aí na, nessa, 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 nessa criação de metáforas, de analogias, de imagens criativas, eu fico pensando no texto também do, do Caio Fernando Abreu, né, que tem muita, tem, escorre poesia, né, quando a gente faz isso no texto, né, metáforas criativas e tal, quando a gente faz isso no texto, a gente tá dando pro leitor a oportunidade de ver algo como se fosse a primeira vez, esse leitor vai olhar pra dentro e falar, nossa, eu já vivi isso, mas eu não tinha, eu não sabia, eu nem tinha me tocado, eu nem tinha percebido, você vai criando aquele choque do reconhecimento no texto, aquela, quando o texto acende centelhas dentro de si, te mostra regiões dentro de você, que você não pisava, não tinha, né, ele te dá a sua experiência de novo pra você de um jeito mais potente, né, de um jeito mais forte, de um jeito poderoso, assim, então a literatura faz isso e na prosa, de novo, é, eu sou uma escritora de prosa, né, na prosa isso aparece muito e em mais de um estilo, eu acho que, é, eu me arrisco a dizer assim como leitor quando eu tô lendo que um texto bom pra mim de ficção é um texto que a poesia vai se revelar na prosa de algum jeito, né, de algum jeito ela vai se revelar, né, é, e assim, como leitora eu sou, como você, assim, essa coisa de salpicar a poesia no dia, eu acho que é uma sugestão que eu costumo dar pras pessoas mesmo, porque assim, o livro de poesia, como ele é mais livre, assim, ele combina muito com um dia tarefado, porque você pode abrir qualquer página, aí se você leu, você pode reler, encontrar novas camadas, geralmente são textos curtos, né, então cada poesia vai ser curta, então dá pra você ler ali no seu dia, e ao mesmo tempo, quando você se entrega pra aquele texto curto, você aí tem essa oportunidade de ir pra outra ordem de realidade, né, essa ordem mais profunda que eu tô dizendo, eu gosto muito de pensar na gente descendo aqui na gente, né, esse mergulho na nossa interioridade, eu acho que no dia a dia, hoje, a gente é muito convocado pra confundir interioridade com autoimagem, né, a gente inventou que a gente é assim, ou então, ah, é só uma pessoa ansiosa, daí você coloca você na caixinha de ansioso, e nem se permite ver quando você não tá ansioso, nem se permite ver pra além da ansiedade, entende o que eu quero dizer? Você pode ter sido ansioso ontem, não é hoje, eu acho que quando a gente se engessa muito nisso, a gente acaba se identificando muito com esses nomes que a gente dá pra gente, e a gente é mais solto que isso, a gente é mais contraditório que isso, a gente é mais bagunçado que isso, é muito bom, é muito forte a gente olhar pra nossa subjetividade disposto a ver essa bagunça toda, né, disposto a ver assim, ah, ontem eu falei que eu não era ciumento, mas hoje eu estou sentindo ciúme, assumi pra si que está vendo, né, eu acho que tem tantos medos aí, ah não, mas se eu enxergar isso dentro de mim, eu vou fazer apologia, eu não posso, como se assim, enxergar fosse horrível, enxergar é o primeiro passo pra transformar, e transformar se você quiser, porque também entra numa coisa, então preciso transformar, quando você fala preciso transformar, você já tá se entregando a um imperativo que vai dificultar esse enxergar, esse enxergar mais puro, né, você vê a raiva de uma criança, por exemplo, a raiva que uma criança sente, uma criança pequena, é tão bonito, você vê, é uma raiva que eu falo que ela é lavada, ela passa rápido, a criança tá vermelha de raiva, porque ela não teve um brinquedo, porque alguma coisa, ela tá vermelha, depois ela tá brincando e correndo, ela nem lembra, nem lembra do que que ela tava com raiva, passa, né, essa raiva, e a gente adulto, a gente vai aprendendo armazenar a nossa raiva, né, aguardar a raiva, a gente vai sendo visitado pelos vários fantasmas, a experiência passa e os fantasmas permanecem rondando um instante, né, alguém escreveu aqui, Cadânia, quem se define, se limita, eu acho que é isso mesmo, e a poesia, ela nos leva pra essa liberdade, é um jeito fácil de fazer no dia, isso, você deixa livros de poesia na bolsa, na mochila, no sofá, quando tá cozinhando, né, o livro toda a poesia da Hilda Huston é um, que por muito tempo ficou na minha cozinha, eu cozinhava, quando eu cozinho, todo dia eu cozinho, né, mas assim, eu procuro ficar ali na cozinha, porque se eu saio da cozinha, não tem jeito, vai queimar, eu vou me esquecer completamente, então eu fico ali na cozinha, e aí a Hilda Huston me ajuda, porque eu fico do lado, esse livro eu terminei, mas na época eu ficava do lado da panela com ele, e aí eu tô ali do lado, eu tô ouvindo, né, a panela, eu tô ouvindo, então tá tudo bem, não vai queimar, e ao mesmo tempo eu levo um tombo, sabe, eu sou um tombo metafórico, assim, um tombo anímico lendo a poesia, poesia, ter essa capacidade de teletransporte, linguagem da poesia, será que eu vou entender, né, será que eu não vou gostar, se eu não gostar, é errado, aí já, já estragou um pouco, né, já dificultou um pouco esse amor pela poesia, eu acho que é uma relação que tem a ver com entrega, você não tá conseguindo se entregar pra um livro de poesia, então tenta outro, tenta outro e tenta outro, né, tenta aquele livro de poesia que você respira e se entrega, e aí ele, né, o seu livro de poesia agora. Sim, sim, é muito bem dito, bem refletido, né, a sua fala extremamente direta, né, filosófica, e ao mesmo tempo muito palatável, né, o que você tá dizendo, eu vejo muita coerência nessa reflexão, Lili, só mencionar pra gente aqui, acompanhando a galera que tá vendo a live, nós temos aí mais 10 minutos agora de bate-papo, então só pra reiterar, o lançamento do livro do Amor Próprio, Amor Pelo Mundo, ele foi há um mês e meio, então tá disponível já na livraria pra fazer aquisição, é um livro que vale a pena, traz toda essa interioridade, falei pra Lili, reitero aqui, é de uma leveza e de uma profundidade muito grande, então vale a leitura, os demais livros da Lili, acho que vale a pena transitar, brincar nesses gêneros, né, e acompanhar a obra dela, porque vale demais a pena, então acho que é uma escritora que quem não descobriu, que faça essa incursão e descubra, vale muito a pena, só pra dizer pra galera, então quem ainda não fez aquisição, faça, porque, assim, seguramente vai ser uma viagem interior muito interessante, seguramente. Agora, Lili, pra gente fechar de alguma maneira, mas fazendo uma prospecção, logo no início do Amor Próprio, Amor Pelo Mundo, você dá uma sugestão, e essa sugestão, pela sincronicidade da vida que trouxe esse nosso encontro digital, essa sugestão que você me deu há um mês e meio, dois meses atrás, na quarentena, eu também tive, através de um livro, Oráculo da Noite, a mesma sugestão de fazer um sonhário, Oráculo da Noite, é um trabalho incrível do Siddhartha Ribeiro, que, assim, dispensa comentários o quão rico é aquele livro, e a todo momento, ele vai falando dessa importância do sonho, não só ele, o Ailton Krenak também propõe isso no Ideias Paradiárias e o Fim do Mundo, que ele menciona que a humanidade perdeu a sua capacidade de sonhar, e de alguma maneira por isso que cai nessa falta de sentido, nessa melancolia, nessa banalidade do mal, e você propõe, sugere logo um sonhário, registre os seus sonhos, você dá dica de como fazer isso, então gostaria que você falasse um pouco para a gente qual é a importância do sonho, a importância dos conteúdos oníricos para a nossa vida, a importância do sonho no dia a dia também, o sonho enquanto projeção, o sonho enquanto inspiração, que eu tenho para mim que você realiza muitos dos seus sonhos, sua obra e todo o seu histórico, sua jornada, é prova disso. Fala um pouco para a gente, Lili, por gentileza, sobre o sonho, a importância do sonho para você enquanto pessoa, enquanto escritora, enquanto pensadora e filósofa. Esse sonho sonhado, pensando no sonho à noite, assim, quando a gente dorme, todos os dias, assim, quando eu acordo a minha filha, a minha primeira pergunta para ela é o que você sonhou? O que você sonhou? Valem. E aí, eu acho que esse sonho que a gente sonha dormindo, ele pode nos dar vários caminhos para a nossa subjetividade, para a gente se compreender para além daquilo que a gente já sabe. Eu vejo que é algo, para mim, é algo tão assim que qualquer pessoa pode fazer e que cada um vai fazer muito melhor do que outra pessoa, é algo que está ao alcance de todo mundo na interpretação do sonho, sabe? Porque é você que sonhou, então, se você se debruçar sobre esse sonho com carinho, com carinho, com interesse, com esse amor no sentido de ter atenção, você vai descobrir. E com esse interesse investigativo, você vai descobrir o sonho, você vai descobrir regiões aqui dentro de você que estão se comunicando com você, você vai descobrir músicas que estão tocando aqui dentro e das quais você não tinha se dado conta, você não estava ouvindo. Nossa, quando eu penso em sonhos recorrentes ou como sonhos mudam de acordo com a fase da nossa vida, agora na pandemia, na quarentena, antes, quando você está passando por uma mudança no seu dia, então escute os seus sonhos, há uma sabedoria onírica, uma sabedoria onírica que eu acho que requer mais sensibilidade do que técnica para nos dar aquilo, nos dar regiões de nós que estão muito submersas aí, que estão se comunicando, mas que a gente não está vendo, eu acho que é que os sonhos eles são um lugar precioso para a gente mergulhar nessa subjetividade que de novo hoje ela tende talvez tender é uma palavra pesada, mas enfim, ela pode ficar muito empobrecida se a gente se identifica muito com essa superfície do mundo como eu estava dizendo, criando uma relação de dependência com as cascas, ela fica muito empobrecida quando a gente se vê como 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 a imagem que a gente tem para a gente, quando a gente se confunde com a imagem, quando a gente precisa muito da validação do outro, quando a gente enfim, quando a gente vira refém de raivas que não são nossas, são raivas aprendidas, a gente aprende tanta raiva desde que a gente é pequeno, a gente aprende tantas maneiras de nos afastar do outro, tantas maneiras, então eu acho que olhar para o sonho é se permitir olhar mais fundo, mergulhar na nossa subjetividade, sabe, eu acho que eu procuro levar isso para minha filha quando eu fico perguntando para ela do sonho. Agora você perguntou do sonho acordado, né, essa coisa do sonho acordado, eu vou te falar que quando eu era mais nova, assim, quando eu era adolescente, adulta, jovem assim, jovem adulta, até ter uma depressão, que eu acho que teve muito a ver com isso, eu tinha uma relação muito fantasiosa com a realidade, e o que me ajudou foi olhar... Lili, desculpa ser um pouco abrupto, nós temos... Vai acabar! Dois dias que estamos na live. Gente, tem um vídeo sobre isso no meu canal, sobre escutar... A gente já fica aqui cinco horas. Escutar a nossa fantasia, né, a nossa necessidade de nos fantasiar que apareceu aí na live. Saiu da escola online. É uma live, filha! Mas é isso, tem um vídeo lá no meu canal sobre isso, sobre a gente ouvir a nossa fantasia e ouvir quando a gente está com muita necessidade de fantasiar sobre a realidade. Por que está tão difícil a gente se relacionar com aquela realidade? Eu acho que é muito importante a gente se relacionar com o real para poder transformar esse real dentro de nós e fora de nós. Fantástico! Lili, agradecidíssimo pela sua presença. Obrigada! Obrigada! Obrigada, Lili. Ficaríamos aqui mais uma eternidade batendo papo sobre literatura, vida, as reflexões primorosas da Lili. Então, façam a aquisição do livro, façam essa leitura, venham aqui à livraria. Vale demais a pena. Lili, muito grato pela sua participação. obrigado a todos e a todas. Obrigado!